oi filho tudo bom mãe cabeça cheia uma reunião hoje abençoada lá na igreja não quer ir comigo falar de igreja de novo só fala de igreja tempo toda igreja é mas é lá que você vai encontrar a gente fala não muda nada assim para mim uma coisa assim uma coisa toda hora sentada aí eu falei na bíblia aí não tem comida pronto tem nada aí que que tá acontecendo essa casa aqui não calma filho calma já vou preparar alguma coisa agora agora tá agora não gostava não gostava não agora tá gostou se eu te contar a história se eu te contar os meus medos tudo que fiz o que não fiz e todos os meus segredos você irá se assustar e não irá entender como e porque eu tô aqui falando de Deus com você você se julga o errado você se julga o pior mas não entende que a sinceridade é o que há de melhor mexe com Deus toca em Deus e faz mover a mão dele se hoje acordou se respirou é porque tu importa pra ele hoje o céu hoje o céu abriu só pra dizer que Deus ama você hoje o céu abriu só pra dizer que Deus ama você hoje o céu o céu você se julga o errado você se julga o pior mar Mas não entende que a sinceridade é o que há de melhor Mexe com Deus, toca em Deus e faz mover a mão dele Se hoje acordou, se respirou é porque tu importa pra ele Hoje o céu abriu só pra dizer Que Deus ama você Hoje o céu abriu só pra dizer Que Deus ama você Mexe com Deus, toca em Deus e faz mover a mão dele Se hoje acordou, se respirou é porque tu importa pra ele Hoje o céu abriu só pra dizer Que Deus ama você Yeah